Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera vamos continuar nossa série de Mountain Blade 2 aqui no canal do Waka, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, eu quero conversar com esse cara aqui se eu conseguir. Ei, pera aí, amizade. Eu quero bater um papo com ele, eu quero perguntar sobre... Meu nome é Waka, qual o seu nome? Eu sou Nemos, da casa de Comus, uma das mais ilustradas famílias no Império. Os bárbaros que nós matamos, a glória que nós temos, enfim, qual é? Deixa eu entender isso aqui, ele é Comus, né? Ué, cadê ele? Clãs? Com? Pera, você é Nemos, ah, tudo bem. Você é Nemos, Nemos é esse cara aqui, você é membro, apenas. O líder é o Garius. Eu adoraria entrar no Império, né? Ah, vamos clicar nele pra conhecer um pouquinho mais dele? Ele tem um monte de amigo, ele tem um monte de inimigo, obviamente, né? Natural. Ah, e ele... Vamos ver se ele tem alguma coisa decente aqui. Steward Charm, ele é cruel. Uou. E ele é honesto. Tá. Ah, ok. Ok. Ok, legal. Ah, você sabe o conhecimento disso aqui? Bom, isso aqui foi uma batalha que aconteceu em 1077, o imperador disso aqui fez não sei o que, não sei o que, etc. Foi um desastre pra ele, ele morreu. Mas, ah, os vitoriosos não... Honraram muito melhor, não fizeram muito melhor, alguma coisa assim? Hum... Você pode me falar um pouco mais sobre a batalha? Ah, eu não estava lá. Eu conheço o Lucon. Então, ele deve saber um pouco mais sobre isso. Não, 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 não. Pera, não. Eu quero conversar com você ainda. Pera, amizade. E aí, meu querido? Ahn... Tá bom. Eu já entendi que você não sabe falar sobre isso, mas... Eu gostaria de discutir alguma coisa. Se você pudesse... Bater um papo comigo. Hum... Vá lá. Eu gostaria de entrar em serviço do Império. Eu tenho uma proposta que pode beneficiar nós dois. Estou escutando? Ok. Ahn... Bom, não era exatamente isso que eu queria, mas ok. Ahn... Você tem, basicamente, cavalos e... E é isso. Eu tenho óleo. Te dou óleo e você me dá, sei lá, cavalo. Te dou muito óleo. Quase deu pra comprar, hein? Não tenho prisioneiros. Dou alguma grana pra você. Dá pra comprar esse cavalo aqui, hein, galera. Queria saber muito as habilidades dele. Provavelmente é um cavalo melhor que o meu. Batânia no pônei. Hum... Vou vender todo o meu óleo em troca disso e alguma grana. Acho que tá ok. Perfeito. Legal. E além disso... Ahn... Gostaria de discutir uma coisa. Gostaria de entrar no serviço do Imperiador. Ahn... E como você poderia servir pra gente? Minha espada? Pelo valor certo. Ahn... Ahn... Ok? Ahn... Nós contratamos mercenários. E... Alguns deles, eu posso admitir que são homens de honra. Ahn... A sua recompensa vai ser 30 denários pra cada grupo de inimigos que você destruir. Ou... Um... Ahn... You can count me. Isso aí. Pode contar comigo. Tem mais alguma coisa? Não. Thank you. Tchau. Isso aí. Ok. Legal. Então, agora eu tenho amigos e inimigos. Legal. Preciso de um exército um pouco mais forte, galera. Realmente preciso. Hum... Deixa eu vir aqui no meu personagem. E eu tenho quase certeza que... Esse cavalo é um pouco mais forte do que o que nós temos. Ou será que não? Na verdade, não, né? Eu comprei um cavalo de merda aqui. Batei a neopone. Comprei caro ainda pelo cavalo. God's sake. Lógico, né? Esses cavalos aqui eu comprei lá no deserto, né, galera? Eu adquiri eles. Uau. Eu paguei... Eu paguei... Zilhões de dinheiro num cavalo porcaria. Isso aqui. Uau. Aí tá um cara que lucra, viu? Deixa eu vir aqui fazer... Ah, eles estão em guerra com aqueles caras ali em cima. Ok. Eu quero recrutar tropas, talvez. Não, aqui não tem tropas pra eu recrutar. Tá ok. Eu quero fazer essas missões aqui. Produtos em Jamari. Deixa eu ver o que esse cara... Qual que é o problema desse cara? Ele não consegue vender os produtos lá. Vamos ver porquê, galera. Talvez ele precise só de escolta. Então, tá ok. Nós podemos só escoltar esse cara. Não tem nenhum problema. Olá, eu sou o Aka. Quem é você? Beleza. Eu vou falar que você tem algum problema. Como eu posso ajudar? Você pode entregar oito unidades de hardware pro meu contato desse cara em Xionica. Isso vai me ajudar a sobreviver por um tempo. Os mercadores, etc, etc, etc. Ahn... Ok. Eu entrego. Eu entrego isso aí lá em Xionica. Não tem problema. Parece fácil. Só preciso saber onde é Xionica. Que eu não me lembro, galera. Vamos ver aqui onde vai ser. Vamos dar uma olhada no mapa. Hello there. Galera, a arte do jogo é muito boa, né? E aí, Valor? Tudo bem? Eu na cidade quero falar com você. Preparar pra sair. Nós temos rumores que... Os negócios que eles compraram. Esquecemos as leis, etc, etc. Direto de atesão. Você não quer quebrar a lei. Essa é a chamada correta. Parece ser do tipo responsável. Então é isso. Perfeito. Minha relação já subiu. Vamos lá em Xionica, certo? Pra cumprir nossa missão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Primeiro vamos entrar no Smithing. Porque imagino eu que eu recuperei um pouco de stamina. Na verdade, não. Não recuperei nada. Galera. WTF? Por que eu não consigo recuperar esse time? Não, né? Vamos pra taverna. Porque eu acho que eu tenho prisioneiros. Vendei isso aqui. Quem é você? Você. Even whatever. Boa hiding. E boa com one handed. Boa com two handed. Ok. Perfeito. Deixa eu só garantir. Nós vamos fazer nossa missão, galera. Na verdade, não. Nós já fizemos. Uau. Ok. Vamos. Na verdade, o cara me dissuadiu. Foi isso? De fazer? Acho que foi isso, galera. Eu gostaria. Eu preciso de grana. Essa é a verdade. Vamos tentar fazer a outra missão, então. A minha poachers. Eu deveria ser capaz de derrubar poachers, né, galera? Fala sério, né? Fala sério. Por mais que eu seja péssimo. Lutando corpo a corpo. Eu deveria ser capaz de derrubar poachers. Ele matou... Ele marcou no mapa pra mim o exército de poachers. Se o exército não for tão forte, eu vou tentar derrubar eles. Onde é o exército de poachers? Cadê? Drádeos. Mais ou menos a meia-noite. Drádeos. Mais ou menos a meia-noite. Tá no meio do dia. Vamos marchar pra lá. Eu quero, primeiramente, ver se ele não tá comprando nada que seja mais caro aqui. Aparentemente, a resposta é não, né? Tô comprando meu cavalo, que eu paguei muito caro. Então, tchau. Deixa eu sair disso aqui. Vamos pegar esses looters. Saia. Pegar os looters. Quanto da meia-noite. Opa. Caramba, eu perdi o dia, né? Perdi. Fala sério. Uou, tem um exército gigantesco ali, ó. Uma caravana, na verdade. Tem uma infantaria, 18 cavalarias e 18 ranged. Não rola, né? Aqui só tem uma cavalaria. 24 infantaria, 5 ranged, 7 arqueiros a cavalo. Aquilo ali não rola, pegar. O que aconteceu? Accus gathering arm near Zeocorris. Onde é Zeocorris? Zeocorris é aqui. Tem um exército lá. Uma coisa assim, né? Vamos ficar por aqui. O cara tá indo. Vou cumprir minha missão, que eu preciso de grana. Hello there. Bom, as fazendinhas aqui no mapa, né, galera? Acho bem da hora isso. É muito carinho pelo jogo. Esperar aqui as coisas acontecerem. Opa, looters. Eu tenho que parar com essa mania, né? Eu vejo luta e eu quero ir em cima. Esse é o meu problema. Não, eu não vou lá. Eu não quero perder minha missão dessa vez. Ok. Mais ou menos meia noite. Vamos clicar aqui. Vamos pra cá. Vamos engajar com os poachers. Certo? Vou lutar com eles. Mas não é possível que meu exército vai perder para um exército de poachers, certo? Não é possível. Bom, sempre é possível, mas... Enfrenta-me! Lantaria? Lantaria para cá. Lantaria para cá, ok. Os caras já estão preparando? Arqueiros montados para lá. Faltou os arqueiros comuns, né? Estou me divertindo aqui, galera. Eu quero que esses caras venham para trás, por favor. Não, eu quero. Qual o meu problema de pegar meus arqueiros? Ok, consegui. Atrás. Calma. Olha lá. Vamos para trás. Volta agora. Charge. Agora sim. Sério que eu errei? Olha, sério. Eu tomei algum dano ali. Por que eu não estou conseguindo fazer? F1, 1, 4. F1, 1, F1. F1. Que raio de motil. Sei lá, galera. Fiz muita bagunça com o comando, porque eu estou... Tem um comando ali que eu não estou achando. Eu estou achando bem estranho isso. De fato, meu exército ganhou praticamente sozinho. Não fiz nada. E a única coisa que eu fiz foi bagunçar os comandos. Que porcaria. Que porcaria. Eu vou ter que... Vou treinar offline aqui, galera. Espera aí só um pouquinho. Vamos fazer um corte aqui e a gente já vai ver isso. Só para mostrar para vocês, nós cumprimos nossa missão. Ganhei uma boa grana aqui e é isso, tá? Eu vou dar uma volta aqui. Vou achar alguns poches, algumas coisas assim. Porque eu realmente achei estranho, galera. Vamos lá. No bem, né? No bem. Para variar. E aí, waka. Engagei com alguns looters aqui, galera. E eu vou testar. Vou ver o que rola aqui. E galera, eu entendi o que eu estava fazendo de errado, tá? É que na hora de dar os comandos aqui, eu simplesmente... Estava... Confundindo o F3 com o F4. Era basicamente isso. E daí eu estava sem entender tudo o que eu estava fazendo ali. Mas ok. O problema é resolvido. Eu fui em um outro combate gigantesco ali. E a coisa rodou bem. E aparentemente o meu... O cara que eu alistei, né? Como mercenário. A gente está perdendo a guerra. Perdendo o feio, inclusive. Diga-se de passagem. Deveria ter pego essa lança, hein? Essa lança aí deveria ter pego. Não sei. Galera, nunca errei essa lança aqui. Olha lá. Pum. Ups. Olha esse homem morto. Olha esse homem morto. Um de dano, hein? Quase. Uau. Agora a gente acerta, galera. Olha só. Um. É isso. Tem que me acostumar com essa câmera. É legal jogar nela. Menos um. Menos dois. Menos três. Menos três. Errei. Menos três. Agora é menos três. Ah, maldito. Me acertou bem na hora. Filho da mãe. Ei, galão fazos. Sou o Aka. Quem é você? Hum. Eu ouvi falar que você está com problema. Fala só mais um pouquinho. Ok. Eu vou entregar esses 10 whatever em whatever lugar. É isso. Bom, galera. Ele me mandou levar o gado dele para esse lugar aqui. Não vai rolar, né? Sorry. Mas, assim, não vou atravessar todo o terreno inimigo aqui só para... O cara está de brincadeira comigo. Não é possível. Galera, hora de caçar os caras. Vamos lá. Vamos ajudar. Vamos atacar esses caras. Vontagem numérica é totalmente nossa. Então, por que não? Certo? Galera, eu quero contar para você o seguinte. Antes de mais nada... Deixa eu apertar F1 e... F3, talvez. Porque não vai dar nem tempo de chegar neles dos caras. Antes de mais nada, eu quero contar para você o seguinte. Na minha última empreitada, eu tentei ir lá entregar aquelas coisas lá no meio do nada, né? E, obviamente, deu muito errado. E eu acabei... E eu acabei errando lá no meu charge completamente aqui. Mas, ok. Vamos lá de novo. Pera. Estou atacando o cara errado. É você. Hello there. É, não. Pera aí. Eu estou contra quem mesmo. Os caras estão correndo ali, já. Uau. Não deu nem para fazer nada. Pera. Não são esses caras? São quem? Vou jurar que são aqueles caras ali. Meu Deus. Batalha de muitos exércitos. Eu fico muito perdido. Uau. Galera, meu negócio é gerenciar exército mesmo. Não vai dar para ficar lutando. Assim, não vai dar. Não acho que nós temos nos conhecido propriamente, meu amigo. Você simplesmente salvou minha vida aqui. E eu ainda não sei o seu nome. Meu nome é Waka. Bom, muito bom te conhecer. Meu nome é Meritor. E eu estarei em débito para você para sempre. Se tiver qualquer coisa que eu possa ajudar você, por favor, me deixe saber. Boa. Boa. Joguei 10 agora. Não fiz nada. E ainda ganhei... E ainda ganhei... Cadê o Meritor? Meritor. Meritor, vem cá. Deixa eu bater um papo com você. Chega aqui. E aí, Meritor, tudo bem? Você pode saber de alguma coisa isso aqui? Não. Lucon. Eu tenho que achar o Lucon, tá? Será onde está esse Lucon, hein? Eu gostaria de mais algumas batalhas aqui, na verdade. Mas vamos dar uma olhada. Me falaram para eu ir achar o Lucon. Como é que eu vou achar isso? Um segundo, galera. Estou conversando com o cara aqui, galera. Com o Garius, tá? E ele está me contando um pouquinho do dia da batalha, tá? Ele está me contando mais coisas ali. Muito obrigado. Me contou alguma coisa? Confesso que eu não li o plot. Ups! E, aparentemente, teve um update na quest aqui. Então, eu tenho que falar com mais pessoas. Falei para o Garius. Ele me deu informações... Boas informações sobre o assunto, né? Então, eu tenho que conversar com mais nobres sobre o que aconteceu. Esse lado aqui está sendo atacado. Eu vou começar a viajar para cá. Eu preciso de grana, galera. Eu preciso de dinheiro, tá? Faz algum tempo que eu não estou vendendo as coisas. E meu exército está custando um pouco caro. Além disso, eu tenho que comprar um pouco de grãos e coisas desse tipo, né? Que está bem caro aqui. De qualquer forma, eu vou comprar esses dois aqui. Esse lugar está praticamente sem dinheiro. É uma coisa que você compre caro aqui. Tem grãos. Ok, valeu. Vamos pagar esses R$38,00 aí só para ter mais alguns dias de grãos. Se eu vim para esse rumo aqui, a coisa só vai piorar. Mas vamos para a cidade aqui. Aliás, tem vanilla aqui embaixo. Ali embaixo, eu preciso comprar algum tipo de comida. Porque a coisa está feia. Eu preciso fazer comércio também. De alguma forma, aquele cara ali está querendo fazer alguma missão. Meu Deus, está muito caro essas coisas aqui. Uau. Vamos para isso aí, vai. Você paga caro em lã aqui. Está bom. Perfeito. Vou comprar tudo. Grãos, aparentemente você também paga bem caro. Está ok. R$165,00 por enquanto está ok, mas eu preciso de comida. Ah, tinha um cara aqui fazendo, entregando missão, né? O que você quer? Feudo familiar. Blood money. Não, 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 não. Não mexe com isso aí não, porque dá errado. O cara sempre morre. Só um fato. Vamos aqui para o Aristocores. Fica aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eles vendem barato. Aqui tem grãos um pouco mais barato, né? Eu vou comprar alguns dias de ração aqui. Comprar 25 dias de ração. Isso está ok. Vamos ver se ele compra alguma coisa por um preço decente. Aparentemente a resposta é não. Ok. Bora. Finalizar isso aqui. Por enquanto é isso. Poderia continuar descendo aqui até o castelo, mas eu não acho que vale a pena. Eu quero ir lutar contra os inimigos mesmo, galera. Quero me aventurar aqui um pouco. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Vamos ver. Galera, aqui tem alguns... Caras. Alguns looters aqui. E esse cara aqui que provavelmente declarou guerra? Talvez. Aqui é por infantaria. Isso aqui também é por infantaria. Vamos enfrentar esses 21 aqui. Tá. Eu vou ajudar esse cara, né? Vou mandar meu exército. Porque eu... Ok? Derrubados com sucesso. Vamos ver se a gente ganhou alguma coisa. Beleza. Salvei sua vida. Isso aí. Eu sou muito bom nisso. Fico salvando vidas da galera. E é isso. Então minha relação aumentou para 2. Vamos pegar todos esses prisioneiros aqui. Isso está ok. E vamos pegar esse loot aqui também. Isso também está ok. Estou precisando fazer uma grana mesmo. Vou ter que começar a caçar esses looters. Aqui agora tem esses caras aqui, né? Vou tentar ir atrás deles. Eu não sei se é uma boa ideia. Eles se uniram aqui. Engarotou. Volta para cá. Eu vou vender esses prisioneiros. Vou vender esses prisioneiros aqui. Vamos para a taverna. Vamos vender os prisioneiros. Isso está ok. Qual que eu estou de comida? Não muito bem. Vamos para cá. Eu quero ver como que a SIG funciona, galera. Mas, assim. Já estou mostrando para vocês. Por garantia. Eu vou salvar o jogo. Dar um save the game aqui. Porque eu não sei como que vai funcionar. Aqui tem 8 milícias. E é isso. São 8 defensores. Talvez a gente consiga dominar isso aqui. Fazer um saque. Coisas desse tipo. Eu não tenho a mínima ideia como que isso funciona. Eu nunca fiz isso nesse jogo. Então é a minha primeira vez. Vamos lá, galera. Ok. Não aconteceu nada, na verdade. Isso aqui, em teoria, está no comando dele, certo? Está no nome desse cara aqui. Ação hostil. Raid the village, talvez. Forçar o... Forçar os pistons. Me entregar os suplais. Se não seria ruim. Ou fazer raid. Vamos fazer raid. Raid the village. Contra milícia. Isso aqui, com certeza, sou eu que vou ganhar. Vamos fazer automático. Vamos ver o que vai rolar. Automático. Será que eu vou perder? Eu perdi uma unidade no automático. Então, talvez não tenha sido a melhor das ideias. Então, raid the village. Capturei alguns prisioneiros. Isso está ok. E, além do mais, o que mais que eu peguei? Peguei algumas coisas meio inúteis. Ok. Meio inútil, né? Vou pousar aqui. Posso continuar fazendo raiding aqui? É isso? Tem um exército chegando aqui. Um exército chegando aqui. 16 tropas. Será que os caras vão vir? Uau, tem que fazer raiding aqui por quanto tempo? Eu, basicamente, estou queimando um lugar. É isso. Vamos terminar a raiding. Ação hostil. Eu quero que você me entregue seus suprimentos. Vou entregar os suprimentos. Que não eram muitos, aparentemente. Vamos finalizar. Deixa eu comprar itens aqui. Vocês ainda tem itens, hein? Vocês estão malandros aí. Estão me entregando os negócios que deveriam. Ok. Vamos... Vamos sair daqui. Vamos sair. Vamos pegar essas infantarias aqui. Vou ter que vender meus prisioneiros para tentar fazer qualquer coisa. Vamos para a taverna. Vender prisioneiro. Perfeito. Porque eles deixam a gente muito lento, galera. Basicamente, eles nos deixam muito lentos. Então, agora eu vou para cima deles. Provavelmente, agora eu tenho mais velocidade que eles. Perfeito. Vamos para uma batalha de verdade aqui, né? São fazendeiros, na verdade. São fazendeiros. Tá. Não quero matar fazendeiros. Não cai bem, né? 7 cavalos por 483. Acho que está ok, na verdade. Acho que é bem barato, na verdade. Vamos comprar os cavalos deles. Perfeito. E vamos atrás desses looters aqui, porque eu preciso de grana, galera. Olha a minha grana. Tá. Opa. E aí? Vem cá, amizade. Eu realmente vou ter que ir atrás de alguns looters agora, porque eu estou completamente sem grana. Vou fazer isso aqui rapidão e já volto. Galera, tem uma batalha maciça acontecendo aqui. Eu vou tentar me juntar a ela. Uau. Gigantesca batalha. Chance de perder grande. Não. Chance de ganhar grande, na verdade. Chance bem grande de ganhar. Vamos participar dela. E eu acho que a gente vai poder encerrar com essa batalha aqui, inclusive. Tomara que eu não perca o meu exército inteiro, galera. Eu gastei muito dinheiro para construir ele. De verdade. Ok. Deixa eu pegar todo mundo aqui. Vem aqui para cima. Não estou enxergando esses caras? Cadê eles? Cadê eles? Realmente eu não estou enxergando, galera. Deixa eu achar aqui. Pera aí. Meu Deus do céu. A quantidade de gente ali. Uau. Holy cow. Holy, 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 holy cow. Deixa eu apertar F1. Eu quero... Não, não, não. Na verdade eu quero quatro. Eu quero... Comigo. Cadê? Comigo. Quero não ser um para cá. Vai. Meus arqueiros também eu quero atacar. E agora... Eu posso... F1 da... Charge. Galera, se você é F1, F3. E você é F3. Uou, já morreu todo mundo. É isso. Meu Deus do céu. Que bagunça, galera. Uau. Olha se a gente pegou uma sobra aqui. A gente não pegou sobra nenhuma. Só tomei um... Uou, 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 uou. Pera. Ele é ruim de ir. Ele é bem ruim de ir. Hum... Pensei que eu ia acertar esse cara. Acabou não acertando. Uau. Que batalha gigantesca, galera. Uau, uau, uau. Que empolgado. Olha esses caras. Olha o flunk desses caras aqui. Menos um. Menos um. Menos um pro lado de lá, galera. É isso. Deixa eu apertar todos esses caras. Eu quero... Vocês todos. Eu quero vocês todos. Aqui tem um. Errei. Três de dano só. Aparentemente, atacar cavalos não é a melhor opção que eu tenho. Deve ter algumas outras opções melhores, né? Vamos ver, galera. Ali tem um cara no chão. Já foi morto. Alguns caras aqui. Ok. Acho que entrar no meio deles não é a minha melhor opção. Tem opções melhores do que fazer isso, né? Mas, pelo menos, eu derrubei três, né, galera? Ah, derrubei três. Eu não sirvo pra ser comandante porque eu quero participar da guerra. Geralmente, os comandantes não vão participar. Au, 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 au. Uou! Tomei muito dano ali. Caramba. Se a gente consegue derrubar mais um aqui, galera. Não. Errei. E esses caras aqui? Menos um. Yep. É isso. Um belíssimo cavaleiro. Ops. Tudo bem que eu não sei cavalgar, mas esse é detalhe. Maldito. Vem cá. Vem aqui, vem aqui. Aparentemente, os caras foram derrubados com sucesso, né? Eu acho que esse cara aqui é verdinho. Como assim eu errei? Não tem nem essa possibilidade do terra. O cara ali também é verdinho, galera. Ele tá sem bandeirinha em cima. Ó, 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 ó. Hello there. Tchau pra você. Ganhamos uma batalha gigantesca. Holy cow. Uau! Galera, que batalha épica. Meu Deus, eu estou mais impressionado ainda com o Banderlodge. Definitivamente vamos ver o que eu vou continuar jogando. Galera, eu vou... Vamos dar uma olhada aqui. Morreu algumas pessoas. Mesmo se alguém morreu da minha party, né? Se a gente pare... É isso que tá do lado certo? Não, ok. Da minha party morreram oito. Da minha party morreram oito. Duas pessoas ficaram feridas. Ok. Não queria ter perdido os oito, mas foi, né? Foi minha infantaria. Eu tenho certeza. Porque eu lidei muito mal com a infantaria. Eu dei o comando errado pra ela. Obrigado pela ajuda. Estranho. Eu não te conheci direito. Qual o seu nome? Assim, eu salvei... Salvei você, né? Assim, você deveria ser mais grato. Bom saber, Waka. Eu sou Aquos. Obrigado pela ajuda. E... O quê? E eu espero que nós nos encontremos de novo. Tá com a mão assim, né? Será que ele tá machucado? Galera, olha isso. Olha a quantidade de prisioneiros que nós fizemos agora. Caramba. Será que a gente fez uma grana aqui também? Peguei uma spear. Two-handed. Mas nada muito decente aqui, não. Mesmo o cavalo. Não é... Não é lá essas coisas, não. Mas tá ok. Melhor do que nada. O importante é que eu fiz bastante influência com esses caras. Eu vou perguntar agora... O Gareth eu já falei com ele, né? Não, não, não. Não, Gareth. Não é com você que eu quero falar, não. Aquele exército gigantesco que ele tava fazendo aqui no meio também, né? Vai saber. Eu quero falar... Sarats, pare. Vamos ver aqui. Eu quero falar sobre a minha relíquia. Sou o Aca. Sou o Sarats, não sei o que, não sei o que, etc. Você pode me falar um pouquinho disso aqui? Não. Tem que falar com o Lucon, né? Se não for com o Lucon, não serve. Acho que é Atenus, pare. Aqueus. Aqueus. O Aca. Ah, etc, etc, etc. Vamos lá, galera. Deixa eu dar uma olhada no meu clã aqui. Meu clã ainda tá longe do renome. Eu acho que eu tenho que fazer quest pra fazer esse renome. Não é possível, né, galera? Eu já venho fazendo muita coisa aqui e o negócio não tá indo. Vamos dar uma olhada aqui nos clãs. Os Ocadianos já tem 10 de influência, né? A coisa tá melhorando. Tem outros clãs aqui que tem pouquíssimas influências. Eu preciso ganhar influência. Não sei exatamente como que se faz isso, mas é uma coisa que com certeza eu tenho que ganhar. Ah, e esse aqui é o Garius, ok? O Garius tava aqui, não tava? E eu falei com ele, não falei? É. Eu tenho quase certeza que eu falei com ele, certo? E aí, Garius, tudo bem? Vou bater um papo. Ah, gostaria de discutir uma coisa com você. Você tem algum general? Algum pensamento? Não, não é isso, não. Não, não quero sair disso aqui, não. Rápida pergunta. Não, não tem nada. Whatever. Vambora. Não quero falar com você. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Achei extremamente épica essa batalha. Provavelmente eu tenho que farmar um pouco mais aqui. Eu perdi bastante exército. Vou ter que contratar, recrutar exército e tudo mais. Vou recrutar esses caras aqui. E fazer comércio também, não. Preciso de grana. Preciso de dinheiro, galera. Eu posso que tá faltando dinheiro. Aquele abraço do Hack e até mais. Tchau, tchau.